A felicidade é um truque da natureza concebido ao longo de milhões de anos. Nós nos sentimos bem quando as nossas chances de procriar e sobreviver aumentam. A busca da felicidade é o que nos move. O trabalho, a família, o dinheiro, as viagens e tudo aquilo que nós adquirimos ou vivemos é buscando sempre a felicidade. E cada meta que nós estabelecemos é o que nos faz lutar para alcançar essa meta. Porém, isso é ilusão, porque a cada vitória surge uma nova necessidade, um novo desejo, um novo objeto a ser conquistado, um novo alvo a ser buscado. Vamos pensar aqui a felicidade como sendo uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo. Nós tentamos alcançar a cenoura, porém, dependendo da distância da vara com o nosso corpo, a cenoura acaba sendo inalcançável. Às vezes, até conseguimos dar uma mordidinha na cenoura, porém, ela está lá para nos mover, ela está lá para nos empurrar para frente. Felicidade, desta forma, é um truque. Ela está lá, nós lutamos para alcançá-la, porém, nunca alcançaremos ela plenamente. Vivemos numa época em que ser feliz é uma obrigação, e a doença do momento é a depressão. A felicidade, assim, está virando um peso, porque ela é a fonte da ansiedade. É sempre muito difícil falar sobre felicidade, pois esse é um termo muito vago, é um conceito que ele não é concreto, mas ele, sendo formal, sendo vazio de conteúdo, depende de cada um o tipo de conteúdo que vai ser colocado neste conceito de felicidade. Mas, em linhas gerais, podemos falar que há três alicerces para a felicidade. O primeiro é o prazer, o segundo é o engajamento, e o terceiro é o significado. Se nós tivermos esses três alicerces, provavelmente alcançaremos a felicidade, ou nos aproximaremos da cenoura. Começamos falando sobre o prazer. O que é o prazer? O prazer é uma sensação boa que nós temos quando vivemos algo. O problema do prazer é que, normalmente, nós colocamos todas as forças em cima desse alicerce, e esquecemos os outros dois. De modo geral, as pessoas visam o prazer, uma vida prazerosa, e elas acham que a felicidade se esgota nisso. Eis aí o problema da felicidade alicerçada apenas no prazer, pois nós, assim, esquecemos do engajamento e do significado. O segundo alicerce é o engajamento. Quando o engajamento se torna muito intenso, nós ficamos absortos, esquecendo do mundo. Isso acontece com os monges em meditação, mas não só atividades elevadas como a meditação. Quando nós estamos tocando um instrumento, quando nós estamos caminhando, enfim, nós podemos, então, ficar absortos, esquecer do mundo. E isso é o que se traduz no engajamento. E como nós podemos entrar em tal fluxo? Nas atividades que exigem o nosso talento. Quando nós conseguimos extrair de nós o nosso talento e colocá-lo em prática, aí alcançaremos esse engajamento. O ideal seria nos engajarmos com o nosso trabalho, pois como que passamos boa parte do dia no trabalho, trabalhando, se nós conseguíssemos vincular essa questão dos nossos talentos com o próprio trabalho que nós desenvolvemos, a felicidade, essa cenoura, é mais fácil de ser alcançada. Agora falaremos um pouco sobre o terceiro elemento, o terceiro alicerce da felicidade, o significado. É comum vincular o significado com religião. E, de fato, há pesquisas que dizem que pessoas religiosas são mais felizes que pessoas não religiosas, porque são pessoas menos depressivas e menos ansiosas. Mas não só a religião, o altruísmo também pode ser fonte do significado. Há também pesquisas que dizem que cinco atos de bondade por semana turbinam a nossa felicidade. E, além da religião e do altruísmo, podemos dizer também que algo que nós construímos que sobrevive à nossa morte é também fonte de significado. Como, por exemplo, filhos, causa, a causa como justiça ou como o saber, a ciência, enfim. São, então, fontes de significado. Então, quer dizer que se nós juntamos esses três alicerces, nós seremos felizes? Claro que não, porque a felicidade não pode ser apresentada como uma receita pronta. Se existisse essa receita pronta, seríamos escravos dessa receita. E, consequentemente, não seríamos felizes, porque a própria acção da liberdade é base para a felicidade. Felicidade é quando queremos que este momento seja eterno. É quando não queremos mudar nada. A busca da felicidade é aquilo que nos impulsiona. Portanto, um pouco de ansiedade, de insatisfação, até faz bem. Altos e baixos na vida são normais. Felicidade e infelicidade são normais. Tristezas e alegrias são normais. Vimos até agora que há três ingredientes indispensáveis para a felicidade. O prazer, o engajamento e o significado. Falaremos agora um pouco sobre a questão do desejo. Se desejo está vinculado com felicidade, então podemos jogar com a felicidade. Há duas maneiras para isso. Desejando menos ou possuindo mais. Se a felicidade é a cenoura, a vara de pescar é o desejo. E o que acontece nos dias atuais? Nós construímos varas de pescar sempre mais longas. Por exemplo, nos Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial, a renda triplicou. As casas dobraram de tamanho e hoje há mais carros que moradores nos Estados Unidos. Mas o índice nacional de felicidade não aumentou um milímetro. E qual é a razão para isso? O desejo aumentou. A vara de pescar aumentou. A cenoura está cada vez mais apetitosa. Porém, também ela está cada vez mais distante. Portanto, a felicidade também não está vinculada aos bens materiais. Porque também, segundo pesquisas, as 400 pessoas mais ricas do mundo estão empatadas no nível de felicidade com pastores da África. E para complicar tudo, temos também cada vez mais opções de escolha. Agora não temos mais uma sessão com 10 filmes para escolher um filme. Mas nós temos milhares de filmes para escolher apenas um filme. E sobre esse paradoxo da escolha, que nos mostra que há mais opções, mas isso não acaba facilitando, mas dificultando a nossa vida. Há um experimento sobre amostras de geleia. Havia dois estandes. O primeiro estande com 24 tipos de geleia. O outro com apenas 6. O estande com 24 tipos teve 50% a mais de visitas que o estande com 6 tipos. Porém, o estande com 6 tipos teve 10 vezes mais de vendas do que o estande com 24 tipos. Para finalizar, retomo a metáfora da cenoura e da vara de pescar. No nosso corpo, nós temos uma vara de pescar presa. E na ponta da vara, há uma cenoura. Nós nos impulsionamos para frente para alcançar a cenoura. A felicidade, por meio do desejo, da vara de pescar. Então, nós alcançaremos a felicidade se sabemos conviver com os nossos desejos. Até mais!